Ai, gente, eu já sou bonita, sou magra, sou alta. Entre modelo e ser atriz, eu queria mais ser atriz. E hoje eu sou atriz, sou apresentadora, tenho um programa de talk show, que é aqui que eu tenho com você. Uma artista multimídia e interestatal e multitalentosa, né? Mas vamos falar de você, eu não quero ficar aqui falando de mim. Porque já reparou que todo assunto acaba que eu sou... É difícil pra mim não falar de você. Eu fico rendida aos seus pés. Então vamos lá. As pessoas lembram de você muito dessa sua fase? Ah, eu respondo, porque às vezes isso aqui não fui eu que fiz a pauta, não. Ninguém, gente. Porque aquela época você era muito criança, se você não falasse hoje que você vinha de Balão Mágico, ninguém ia lembrar de você. Por incrível que pareça, a galera lembra. Que galera, Grória? Estou falando serinho, porque... A galera que eu já tenho o quê? 40, 50 anos, né? A galera que tinha a minha idade, a nossa idade, que eu não revelo, tuto pom. Mas a galera que tinha a nossa idade, fala que a gente cresceu junto, eu acompanho você desde Balão, ou desde a novela, ou desde o Raul Gil, também. Que novela que tu fez? Bicho do Mato. Nossa, é grande novela. Foi uma das melhores novelas que eu já vi na minha vida. Foi Bicho do Mato. Acho que você não morava no Brasil nessa época. Não. Foi em 2006, na Rede Record. Mas reprisou, eu vi que reprisou. Reprisou. Mas cortaram a sua parte. Cortaram algumas partes. É que eles cortaram todas as partes chatas. É que é assim, a reprise é assim. É. Tira tudo que ruim que tem na novela, só deixa boa. Reprise é sobre isso. Eu soube dar uma enxugada. Às vezes a enxugada tinha que me tirar. Porque eu era bem pesada também. Mas você fez o quê nessa novela? O que você fazia? Eu era irmão da protagonista, cara. E eu era o Oscar. Ah, e o grande papel. O grande papel, o grande role. Estava sempre ali por perto. Sempre tinha cena sua. Sempre. Eu fui sequestrado nessa novela. Teve cena de choro? De choro, de sequestro. Por que sequestraram? Você tem cara de probe? Porque eu era irmão da protagonista. E para atingir a protagonista, eles precisavam fazer coisas com a família dela. Ah, e te usaram para fazer chantagem. Ah, eu queria muito ver a sua interpretação nessa época. Era boa? Era maravilhosa. Saíram lágrimas? Saíram lágrimas. Eu era uma criança atriz. Ah, mentira. Saíram lágrimas de atriz mesmo? Ou colocaram coisa para ardecer o olho? Não, eu consegui acessar esse sentimento. E você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 11. Quase minha idade agora, que eu tenho 13. Quase. Quase. Nossa, por isso que eu não lembro. Vamos lá aqui, olha. Qual recado você deixa para as pessoas? Não, pulei. Tá bom. Tá. E quais são suas principais referências no mundo pop? Além de blogueirinha? Ai, Glórias! Para! Glórias é Glória! Desculpa, eu tenho sempre que mencionar, porque é bem importante. Eu gosto muito... Agora eu tenho prestado mais atenção no pop do Brasil, porque a gente está construindo ele muito bem, né? Acho que rolou uma certa transformação. Muito! Nossa, hoje em dia... A Gaga, acho que a Gaga foi uma referência pop grande. Foi uma das maiores grandes referências. Eu nem gosto de entrar nesse assunto de Gaga, porque eu gosto muito da Gaga. A gente é vizinha, porque ela mora lá em Los Angeles. Sério? Eu gosto muito dela, então eu sempre defendo ela do a quem doer, entendeu? Eu acho que Gaga é uma boa referência pop que eu levo para a vida, porque... Tu gostou do filme dela? Muito, e tu? Eu gostei também, eu chorei no filme dela. Eu chorei real. Mas por que ela é sua referência para a vida? Porque eu tinha 13, 14 anos quando Gaga começou a ter seu impacto. Eu acho que eu estava bem naquela fase de... Ai, eu sou diferente, não consigo entender direito isso. Quero alguém que me aceite. E a Gaga só de ser uma estrela que demonstrava um nível de aceitação muito grande pela diversidade e tudo mais. Mas a Madonna também fez isso, não fez? Em outra época, e teve seu destaque. E você não era famosa, não, na época da Madonna? Não, acho que não era nem nascida. Não era nem nascida, né? Eu gosto muito da Madonna também. Eu também, Ana. É que a gente pegou uma outra fase, né? Confessions, Four Minutes. Você? Eu, você tem 13. Você pegou agora. Não, Marissa Manoela. Você viu agora, Maísa. Diva, Diva Ícone, Marissa... Marissa... Não, Larissa Manoela, divíssima. Ela, tipo, com o município de um resgate, Carrossel 2. Entendeu? Tipo, minha época é agora, entendeu? Cirilo. Poliana, Cirilo. Nossa, amo Poliana, nossa, mega fã. Nem Toribela tu lembra. Poliana, agora é Poliana. Não peguei essa fase, né? Agora é Poliana, minha fase. Então tá bom. Quais mudanças que você enxerga com artistas como você, a Plábala, a Aretuza, a Lia Clark, a Caia... Conhece a Caia Conque? Conheço a Caia Conque. Por que vocês não gostam uma da outra? Ai, cara... Eu já senti... Eu sinto. Olha, cara... É o que eu senti, tá? Eu senti isso. Você quer saber mesmo? Acho que é o contrário do que muita gente enxerga, né? Como a gente representa figuras femininas, somos... Na real, somos vários veados de peruca, mas representamos figuras femininas, e a galera gosta muito de colocar figuras femininas umas contra as outras. Mas a gente não vai repetir esse erro, porque a gente viu a galera fazendo isso com as nossas divas pop a vida inteira. Iiii! Então não dá pra repetir esse erro, né? Acho que é meio amador, né? Quem já fez esse erro, então, hein? Conta um pouquinho pra gente. É o que eu senti muitas coisas, que eu tô nesse ramo já há tempos, né? Sim, há 13 anos já. Há 13 anos eu já tô nesse ramo. Ah, cara... Mas nunca assim, vocês brigaram, vocês... Nunca teve uma briga, não é possível, gente. A gente não tem tempo de brigar, a gente tem que se montar, demora. Tem que se montar, tem que focar em se montar. Nenhuma de vocês brigaram uma com a outra? Eu briguei comigo no espelho algumas vezes. Não, mas vocês já, pelo menos, falaram mal uma com a outra, assim, tipo... Ai, falei mal da Pláblo pra Pláblo, sei lá... Não, isso porque seria muito na cara, né? Falei mal da Lia pra Pláblo. Não, por falar na cara. Eu gosto muito de falar na cara, é gostoso. Quando são suas irmãs, principalmente, que é o caso. Aí dá pra você mandar na lata. Você já mandou na lata de uma delas? Ah, bastante, de todas elas. Eita, já sabemos que tem climão no camarim. Sabe que eu sou o papo reto, né, blogueira? É, você é assim, eu tenho medo de você, eu tenho medo da sua voz. Sim, lembra daquele episódio do Trio Elétrico, onde cair... Pode falar pras meninas que é verdade? Quem não assistiu, vai lá ver tudo sobre as drag queens brasileiras. É real, esse vídeo é maravilhoso. Ah, vocês estão, tem uma... A blogueira conta uma história real que aconteceu de fato. Foi o que eu pensei. Tô, tá bom. Qual recado você tem pras pessoas que veem você como uma referência? Você gosta disso, que as pessoas te veem como referência? Ou você às vezes pensa, nossa, que inveja, porque eu me sinto assim. Sabe, quando perguntam de marca, de onde eu comprei, de onde eu ganhei, eu me sinto mal. Eu fico extasiada, é uma responsabilidade muito grande, mas eu curto assim, sabia? Porque eu fico pensando que eu não tive uma referência como eu, quando eu tinha a idade de quem me vê como referência, sacou? Daí, se eu não pude ter isso um dia pra ser isso pra alguém em algum momento, que bom, né? Sinal de que é o caminho certo, estamos indo pra algum lugar. É uma responsa grande, como eu já falei, mas é muito gratificante, porque você percebe que você tá impactando a vida de alguém, né? Você tem que estar aberto às críticas. Sim, são muitas. Você tá aberto às críticas? Sério? Claro que eu tô aberto às críticas, senão eu sou um gay de peruca no Brasil. Não, eu não tô aberto às críticas, não. Eu tô fazendo meu trabalho já, porque é mais o quê? Já tá me vendo na televisão. Exclui comentários? Depende, às vezes, quando eu vejo que os fãs estão me defendendo, eu não excluo, não. Entendi. Agora, quando eu vejo que o pessoal não tá me defendendo muito, eu juro, aí eu tiro o comentário rapidinho, entendeu, Doris? Aquele comentário seu eu não apaguei, tá? Ao contrário do que todos pensam, não fui eu que apaguei. É, gente, porque teve uma vez que eu achei um abuso da sua parte comentar apaga a luz. Eu acho isso um abuso. Foi bem na época essa divulgação. Não, tu falando sério agora. Eu concordo. Ninguém é só empregada pra você pedir pra apagar a luz do teu quarto. Certamente. Se pra mandar a sua irmã apagar a luz do quarto, você tem que fazer um single, uma música, um clipe, o problema é seu. Eu não sou obrigada a ouvir isso no seu Instagram. Tá, eu posso não seguir, mas eu quero seguir. Então você aqui não tem que postar. Gente, isso aqui é um comentário crítico. Não é a gente que tá dizendo, é o Brasil. Aliás, por isso que Blogueirinha nunca sente frio. Ela está sempre coberta de razão. Ela está sempre coberta de razão. Inclusive, gente, vamos derrubar o clipe dela do YouTube. Apaga a luz, não. Hashtag. O que tu acha disso? É o boicote? Não. É só pra derrubar as pessoas que não se sentiram bem, sabe, com esse termo apaga a luz. Eu achei muito ruim, sabe? Muito grosseiro. Tá, tá, pão. Entendi. Agora, um recadinho pros homofóbicos, Glória. Mesmo a gente... Assim, não falei de homofóbicos, mas só pra ter um recado mesmo. Recadinho pros homofóbicos? Se quiser, dá, porque eu acho que eles nem merecem recados. Caramba, não tem recado certo, me atura. Então, gente, vamos agora pro próximo quadro, que é o ícone acessível. Olha a placa. Obrigado, placa. Sabe quanto ele ganha pra colocar a placa aqui? Eu imagino que pouco. Bom, não sei o que você acha que é pouco. Eu acho 3.500 por hora. Poxa, o cafezinho da máquina é 2,75. Dá pra pagar quantos cafezinhos da máquina com isso? 3.500. Eu acho que dá, assim, bastante coisa, sabe? É café, é café, viu? Gente, agora, vamos responder agora as perguntinhas dos fãs. E a primeira pergunta é... O quê? Mentira, que eu não tava nem sabendo. O quê? O que esperar do Bloco das Gloriosas? Isso é sério? É sério, amiga. Vai ter um bloco? Eu não acredito que você vai ter um bloco primeiro que eu. Aham. Gente... Bateu aquela sensação de inveja, assim? Deu uma só muita desculpa no programa. Mas como não tem outra pessoa pra entrevistar, vai ser você mesma. Conta, Grolia, como é que foi isso do bloco? Ainda não foi, mas está sendo. É um processo, né, amiga? É uma preparação, né? Porque não é brincadeira. Porque você já tá ensinando pelo bloco? Aham. Sim, positivo. Porque é uma coisa muito séria, né? Poxa vida, puxar um bloco no Carnaval é babado. Sempre foi meu sonho. Mas mais do que um sonho, é uma responsa agora. E agora, sendo que esse ano de 2000 e... Qual o ano aqui no Brasil, que eu não sei? Agora? 18, amiga. Qual o ano do Brasil, que eu não entendi? O ano daqui? É, do Brasil. Ainda estamos no 2018. Ah, tá. 2018. É que em Los Angeles já é 2022, né? Já, já é outra coisa. É isso que eu falo. Quando eu falo de Los Angeles, é muito diferente. Sim, porque lá é bem diferente. O que acontece? Você vai puxar esse ano de 2018 pra você, foi maravilhoso, né? Foi. Foi icônico. Foi o melhor ano. Até agora foi o melhor ano. Com certeza, o melhor ano da minha vida. Mas 2019? Há de ser melhor ainda. Por isso que o Bloco das Gloriosas vem pra brindar o começo dessa nova trajetória. Olha só. Entendi. Você vai comigo? Pra onde? Bloco? Então, depende. Se você estiver no Brasil, de repente, né? Eu tenho que linkar com a pergunta que vem, né? Eu imagino que você não queira subir através do pessoal, mas a gente consegue colocar um heliponto no blog pra você conseguir só pousar o helicóptero e... Ai, você vai me facilitar muito, Grolia. Nossa senhora, vai me facilitar bastante. Eu acho que pra você é mais viável. Eu acho que rola mais. O Hanson tá perguntando se vai ter o fit com a Rouge. E, que agora é minha pergunta, se vai ser no Carnaval. Caramba, Hanson, o rei do Rebolado? O menino que dança 10? Eu sei quem é, hein? Se vai ter fit com a Rouge? Hanson Norman. Hanson Norman? Não sei, acho que pode ser outro Hanson. Não, pode ser outro nome. Você vai ter fit com a Rouge? Ai, eu quero muito, gente. Eu sei... Tá vendo? O pessoal adora me jogar pros fítios. Eu adoro, porque as pessoas compram a ideia. Eu sou fã de Rouge, né? Sempre fui. Eu não. Todos fomos, sempre. Blogueirinha é uma fã incubada de Rouge. E a gente sempre gostou muito. E eu gostaria muito de fazer cinco. Gente, não tá vendendo nada, não tá fazendo show direito, né? Sua vida deve estar uma merda. E quando eu tô com você, eu quero que passe um pouco dessa energia pra cá, entendeu? Caraca. Deve ser difícil mesmo. Gente, agora que eu recebi... Tá. Agora que eu recebi, gente, agora chegou o momento. Ahn? O momento mais aguardado pra você e pras meninas também, Tata Pão, que querem ouvir você cantar, um do Grolha. Caramba, vamos cantar? Você quer que eu cante? Quando eu digo vamos, eu digo vou. Ah, tá. Porque é um momento pra você que não tá fazendo muito show direito, né? Essa é a hora, né? Já faz quantos dias que você não faz shows? Difícil dizer. Três meses, cinco? Tem dias que eu fico trancada no quarto, assim, por horas a fio. Oito meses sem show, tadinho. Ainda diz que é cantora, mas não faz show. Coitado, gente. Gente, dá uma doaçãozinha pra ela depois. Se você permitir, eu gostaria até de dar uma demonstração no meu trampo aqui pra ver se rola. Não permito. Gente, com vocês agora, o show da Grolha! Ai, amiga, eu fiquei nervosa. Desculpa. Agora vem a placa Blogueira Boa ao Vivo. Que é uma piedinha do show, porque eu trabalhei no Música Boa com a Isa e eu não gostei. Aí o que aconteceu, o programa acabou, em dia a Isa não é nada. E eu tenho meu próprio programa. E arrasou no seu próprio trocadilho também. Bom, Blogueira, eu peço licença, tá? Pra cantar aqui. Isso é uma boa piada, Blogueira Boa ao Vivo. Caramba, agora que eu vi que esse Dante tem tomadas. Desculpa a distração. É, aqui, meu, é tudo sustentável. Desculpa a minha. Tá vendo? Não sei se você vai estar focando Dante, Meninas, Tato Pão. Tem tomada sim. Que por falar em sustentável, a gente vai cantar um hino sustentável agora. Eu sei que você não curte muito, mas apagar a luz é importante, tá, galera? É porque eu acho um abuso. Explica por que você acha um abuso. Eu acho um abuso porque eu acho muito abusada ela falar apaga a luz pra gente, como se a gente fosse irmã dela e tivesse a obrigação de apagar a luz pra ela. Não é bem assim. Ela tem, às vezes, a gente tem que colocar a glória no lugar dela que ela esquece um pouquinho disso. Quem quer a luz apagada, vai lá e... Apaga. Eu vou dar um abraço aqui no meu totem, gente. Olha, gente, eles fizeram um totem pra mim, meninas. Não sei se você vai estar focando. Tato Pão, olha. Que, na verdade, não tem a minha cara, porque o multishow, ele é assim, ele é insistente na piada. E dessa vez, a cara do totem é... Ai, droga, cacete. Ai, gente, olha que linda a Pláblo! Nossa, que linda, gente. Essa é a cara da Pláblo, de verdade. Que ninguém sabia, meninas. Tato Pão. Essa é a carinha dela. Eu sei que você não gostou muito porque ela é sua rival, Glória, mas, tipo, não fica chateada, não, tá? Um dia também, se quiser. Eu até ponho ali a tua cara também pra você não ficar tão chateada assim. Vai ser uma honra o dia que o totem for eu por baixo e você por cima. Agora, qual é a sua música preferida? Você tá sempre por cima. Qual é a sua música preferida do teu álbum? Gloriosa. Ah, mas não é essa que você vai cantar, não, tá? Você vai cantar que eu prefiro. Que é Bumbum de Ouro! Não, verdade, Rafa. Foi até interessante isso, você falar. Porque a gente viu, né? Realmente, porque muita gente fica romantizando a amizade das blogueiras. E lá dentro com você, a gente viu que não é assim, né? Que blogueiras não se dão bem, gente. Isso é natural na nossa vida, é natural no nosso mundo, sabe? E foi muito bom, Rafa, você mostrar isso pra gente. Porque é real, em todos os meios, é assim. A gente tem que ser sincero com as pessoas. Gosta, gosta, não gosta, não gosta. Não precisa ficar fazendo média, entendeu? Exatamente. Eu não tenho amizade com muitas blogueiras, praticamente todas elas eu não tenho amizade. Não sei porquê, não sei porquê. E você lá mostrou que é bem assim mesmo, né? Alguém pisando o nosso pé, já é motivo pra gente ficar com raiva dela, sabe? Mas eu tenho muitas amizades, amizades verdadeiras, igual aconteceu comigo até a mim com a Manu, por exemplo. E eu tenho muitas amigas que foram dezenas de amigas influenciadoras aqui fora que me apoiaram, fizeram mutirão, levantaram a bandeira por mim. Então tem muita amizade verdadeira, sim, mas tem muita amizade que não é amizade. E aí vai ficar fazendo média, fazendo de conta que tá tudo bem? Não gosta, não gosta, não é? Puta, Rafa, calma, não era pra você ficar tão nervosa assim. Não tô nervosa, não. Tá nervosa sim, tá sim. Foi uma pena você não ter entrado. Mas você sabe que eu acho que com esse seu jeito, assim, um pouquinho antipático, você acha que você ia penar lá dentro. Eu acho que o povo ia acabar com a tela dentro. Você tá se achando, né? Você tá se achando porque você ganhou o programa, né, Thelma? É, hein? Bem offline. Vai, Blogueirinha. Blogueirinha, eu te entendo. Blogueirinha, eu te entendo. Porque temos uma amizade que vem de outros carnavais, Blogueirinha. Eu acho que você ia ser a raia das brigas, das tretas lá dentro. Porque acho que a galera não ia muito com a sua cara, não, viu? Não sei se você ia... Não sei como ia ser, Blogueirinha. Eu amo isso de você, né, Thelma? Afinal, né, quem brigou em cirurgia, não fui eu, né? Foi você. Com a pessoa bem cansada, cheia de dor, você brigando com a outra cirurgiã. Então, aliado, eu queria saber, porque você disse que andou fazendo faculdade de medicina. Eu queria saber qual foi a faculdade que você entrou. Andou fazendo. É, pois... Eu fiz técnico. Eu queria fazer mais... Ah, você fez técnico. Mas você sabe que eu tava pensando aqui, eu entendi porque é que você não conseguiu concluir. É porque você bebia demais, menina. Você bebia a gin como se fosse água. Eu lembro disso. Eu acho que isso tá feio, bebe a gin como se fosse água. Eu, Thelminha, tu não pode falar nada. Eu... É uma vergonha alheia que eu sinto por você, querida. Eu que saia mais cedo, no horário de trabalho, pra ir pra escola de samba, era eu também, né? É. Eu que ficava cansada na hora do trabalho, no hospital ficava cansada, mas na festa do BBB, eu não me cansava. Eu amanheci, era eu, né, Thelma? Ai, que ótimo. Thelminha, quer? Pra ver esse barraco. Então, você quer sabão e pó? Lavar roupa tudo, né? A gente tá lavando tudo.